é mas aqui não é brinquedo não hoje é só bruto mostrar pra vocês aqui o que nós vamos mexer hoje nós estamos aqui com essa street line street line nós vamos pôr as faixas nela aqui todas as faixas inclusive nós vamos tirar aquela e colocar nova é uma Scania linda Scania nós vamos tirar aqueles adesivos vamos tirar esse dessas portas já tirei ali agora estou tirando aquele vamos tirar e colocar nova as novas estão aqui ó todas da 3M então é isso já a gente volta aqui vai esquentando vai esquentando o adesivo e aí quando ele tiver já bem aquecido você vem e vai puxando bem devagarzinho é um serviço demorado só que depois o valor compensa já quebrou e olha o tanto que tem para fazer então é isso aí pessoal daqui a pouco a gente volta com ela terminada hein pronto já tirei agora eu vou colocar as desse lado e depois eu tiro essas e coloco as outras para não perder o mesmo alinhamento entendeu já a gente volta aí pessoal esse é o que ainda falta mexer mais um pedacinho que vai aqui e aqui é onde eu já troquei tirei com a lâmina com o ar quente passei massa 2 para polir e já coloquei o adesivo o perfeitinho então é isso aí beleza pessoal a gente vai ficando por aqui curte aí beleza fui tchau